Novembro é o mês da conscientização sobre prevenção do câncer de próstata. Uma doença séria como essa merece ser tratada com seriedade. O câncer de próstata é a segunda maior causa de morte no país por câncer entre homens e o exame é a melhor forma de prevenir. Por isso, a Perfect Brasil apoia o novembro azul e a luta contra o câncer de próstata. Legenda Adriana Zanotto